Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e hoje é um vídeo de compras de mercado. O marido passou no atacadão, pegou umas coisas e eu acabei de chegar de outro mercado aqui, mercado de bairro mesmo, e peguei as coisas pra semana e vou mostrar as duas compras pra vocês, tá bom? Esse nenenzinho tá fazendo escândalo, né? Você vai deixar a mamãe gravar? Vai deixar a mamãe gravar ou não vai? Ai, 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 hein? Ai, ai, ai. Bom, gente, eu vou começar com as coisas que eu acabei de chegar do mercado, né? Lógico, e aí eu vou guardar, depois eu mostro as do atacadão, porque as do atacadão o marido comprou outro dia, acho que foi antes de ontem, tá bom? Então eu vou mostrar o que eu peguei, que são as coisinhas básicas da semana. Então aqui peguei um pão australiano, que faz tempo que eu não compro pão de forma, né? Aí peguei esse daqui, que é bem gostosinho. Peguei pão francês também. Peguei a cocata. Amor, você ouviu? Ela deu uma rutinha no vídeo. Aí peguei, gente, 500 gramas, deu 600 quase, né? De alcatra pra agora pro almoço, tá? 27,20 o quilo da alcatra tá 46,90. E eu peguei também patinho moído. Aqui em casa eu sempre compro patinho moído, porque ele tem menos gordura, né? Pra quem segura aí na dieta, é legal comprar patinho. Aí o quilo tava 36,60. E deu 32,79, ó. Deu quase um quilo aqui. Eu pedi um quilo, mas aí no fim colocou isso, tá bom, né? Não tem problema. Aí, ali meu sapato que eu cheguei e larguei ali do jeito que tá. Vem! Aí aqui, gente, ó. Ela tá esperando ganhar alguma coisa, ó. Aqui eu comprei esse pacote de maçãzinha, porque as maçãs avulsas estavam horríveis. Aí peguei esse daqui mesmo, ó. Tá vendo? A cocada gosta bastante de maçãzinha também. Daí eu como e divido com ela. Peguei banana, peguei mamão. Esse mamão aqui é um mamão formosa, ele é grandão, né? Só que é esse preço mesmo, gente? R$17,50 em uma mão? Meu Deus do céu! Eu fiquei chocada, mas tá bom. Aí aqui peguei pimentão pra fazer a seleta de legumes. Peguei cenoura, bastante cenoura. Peguei uma batatinha. Peguei alface americana, que é minha favorita. Peguei alho. Eu tenho alho aqui ainda. Peguei mais dois pra não faltar, né? Peguei cebola. Peguei tomate. Peguei aqui cebolinha, que eu amo. Peguei abobrinha. E peguei um requeijão light, que tava R$18,00. O marido quase surtou, era que ele viu o ticket aqui. E peguei ovos, tá? Isso foi o que eu peguei agora. E eu comprei também, gente, ó, maracujá pra fazer suco, olha. Peguei dois. Aí vou fazer suco hoje também. Ó, aí essas comprinhas que eu fiz no mercado de bairro, ficou R$183,48. E no atacadão, o marido falou que ficou R$417,00. E no atacadão foi uma passada rápida lá, gente, ó. Ele pegou dois sabão, dois sabão líquido aqui pra lavar roupa, né, ó. Esse daqui roxinho. Pegou um pacotão de papel higiênico. Pegou o estoque de absorvente, porque no atacadão é muito barato. Então, ele pega um monte, tá vendo, ó, dois noturnos aqui do Mili. Gente, eu gosto muito dessa marca Mili, tá? É muito bom. Pra quem nunca usou aí, ó, pegou tudo Mili, tá vendo, ó? Eu testei todos, né? É, já tem um tempo que eu tô usando. Daí eu falei pra ele, se tiver do Mili, pode trazer tudo Mili. Então, tem o noturno, tem o dia-a-dia e tem aqui o protetor diário, né? Tem o normal e o protetor diário. Aí, gente, eu falei pra vocês que tinha acabado, né, o sabão da lava-louça. E ele comprou esse daqui da Finish lá, só que tava caríssimo. Tava R$29,00, 450 gramas. Mas, pra vocês verem como que o marido sabe como eu fico irritada quando eu tenho que lavar a louça na mão. Então, eu fiz aquele vídeo lavando a louça e reclamando, né? Lava-louça e reclama. E no mesmo dia de noite, né, que ele chegou à noite naquele dia, ele me trouxe esse sabão. Então, já resolveu meu problema. Pagou caro, mas solucionou. E aí, chegou também o sabão que eu comprei na Amazon. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, esse daqui eu comprei na Amazon. Comprei dois desse. Tava R$20,00 quando eu comprei. Se ainda tiver na promoção o link, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? E no dia que eu comprei, eu avisei vocês e deixei o link pra vocês. Então, se você não me segue no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo. Me segue lá, porque esse tipo de promoção que eu pego, que é rapidinho, assim, eu jogo nos meus stories, gente. Então, eu compro, jogo nos stories, porque isso aqui, até postar o vídeo no YouTube, as promoções acabam, né? Então, acaba que não dá tempo de trazer o vídeo aqui. Então, lá é uma coisa mais instantânea, né? Aí, aqui pegou vários papeizinhos, né? Guardar napinhos de papel, que a gente usa muito. Pegou aqui também o macarrão integral. Pegou um feijão também, mas eu já cozinhei. Inclusive, gravei vídeo pra vocês, tá? Pegou um bolinho de laranja aqui da Apt. Pegou duas barras de chocolate. Na verdade, três. Tinha mais uma dessa, mas a gente já abriu. E pegou essa daqui de chocolate branco. Inclusive, ele também trouxe o salgadinho fofura, mas a gente já comeu também, ele trouxe dois. E esse daqui, trouxe o wafer, também trouxe dois desse. É que essa parte do vídeo, gente, eu tô gravando alguns dias depois da compra. Por isso que já desfalcou algumas coisas, tá? E comprou aqui esse café solúvel aqui da Iguaçu, que é bem gostosinho. E o marido também comprou, gente, dois azeites no atacadão. Caríssimo! Faz um tempão que eu tô pedindo azeite, só que em todo lugar tá 40 reais, a gente não tem coragem de pagar. E, gente, ó, toda vez que eu vou comprar azeite, eu venho aqui atrás, ó, e eu falo pro marido olhar aqui, ó. Ingredientes. Azeite de oliva extra virgem, tá vendo? Tem que tá assim aqui nos ingredientes, pra vocês saberem que ele é puro, tá? Porque tem alguns azeites que quando você vai nos ingredientes, é cheio de coisa, sabe? Então, procura ver isso. E esse daqui, ele tava 39 reais, o marido falou, uma fortuna, mas faz tempo que eu tô sem azeite aqui, eu não sei viver sem azeite, sabe, gente? Mas muito caro, não tá valendo a pena, todo lugar tá mais de 40 reais, tá difícil encontrar azeite extra virgem aqui, viu? E esse, ele é da embalagem de plástico, sabe? Ó, o marido nem costuma comprar desse daqui, ele pegava aquele outro Córdoba, se vocês lembram dos outros vídeos de comprinha, que eu sempre mostro, né, comprinha no atacadão, vocês viam as marcas que a gente comprava. E esse daqui, ó, na embalagem de plástico, 39 reais. Imagina os de vidro, o Córdoba nem tinha, imagina os outros, tudo 50, 60 reais. Então, assim, é... Trouxe dois esse daqui também, já tô usando esse, o outro tá debaixo do armário aqui, gente, tá tão difícil de pegar, eu já coloquei lá no fundo, por isso que eu só peguei esse daqui, que fica ali na minha bancada ali, sabe, ó? Mas, nossa, caríssimo, caríssimo! Vocês lembram que uma vez eu mostrei pra vocês que eu comprei isso aqui no atacadão, que são lenços umedecidos? Gente, isso aqui tá aqui até hoje, isso aqui é uma porcaria! Não comprem isso aqui! Não dá pra usar como lenço umedecido, tipo assim, no banheiro, na cocada, não dá pra usar de tão ruim que é, não dá pra usar nem pra limpeza, eu tento usar pra limpeza, eu pego e enrolo, assim, um monte, porque eu comprei três, tem um aberto que eu não consigo usar pra nada, e esses dois fechados, que eu não sei o que eu vou fazer de tão ruim que é isso aqui. Não comprem isso aqui, eu vim mostrar justamente pra vocês não comprarem, porque isso aqui é dinheiro jogado no lixo. Eu vou fazer limpeza, eu enrolo vários, assim, porque se você pega um só, ele embola tudo, aí a hora que você vai passar, assim, gente, ele enrola, ah, é uma porcaria, olha, ou se arrependimento matasse, viu, então, não caiam nisso, porque quando você vai lá na ala dos lenços umedecidos, esse daqui, ele tá mais em conta, sabe? Aí a gente pegou porque falou, ah, qualquer coisa, a gente só compra um pote, né, e coloca, porque é um rolo, assim, que tem aqui dentro, sabe? Ô, dinheiro jogado fora que foi, viu, barato saiu, caro, então, não comprem. Já um lenço umedecido que eu comprei, eu adorei, no atacadão também, foi esse aqui, ó, piquitucho, tá vendo? Já comprei cotonete dessa marca aqui também, é uma belezinha, gente, ó, eu uso na cocada, sabe, e eu deixo no banheiro também, pra quem quiser usar, sabe, ó, é muito bom, esse daqui, ele também não é tão caro. E nada a ver com compra de mercado, mas eu preciso mostrar pra vocês o que chegou aqui, gente, olha só, isso aqui é um banquinho, sabe quando você precisa subir nos lugares, olha isso, eu comprei na Shopee, chegou hoje aqui em casa, falei, vou mostrar no vídeo de compras mesmo, porque daí elas já ficam sabendo atualizados, sabe, eu vou mostrar depois em vídeo de comprinha pra casa, mas isso aqui tá sendo tão útil pra mim, que eu falei, vou deixar aqui. E o que vocês têm que ficar atentos na hora de comprar esses banquinhos? Muitos, quando você vai na descrição do produto, tá lá que aguenta só 50 quilos, sabe, e esse daqui não, gente, esse aguenta 150 quilos, tá, daí vocês viram que gracinha, ó, ele fica assim pra você subir, aí você só puxa aqui, ó, e ele dobra, inclusive eu tô guardando ele ali, escondidinho ali atrás da geladeira, olha que belezinha, eu vou deixar o link pra vocês também, esse aqui é da Shopee, eu apliquei cupom de frete grátis, então não paguei frete, tá, gente, no aplicativo da Shopee, todo mundo tem cupom de frete grátis, tá, eles liberam de 3 a 5 cupons por mês, de frete grátis, tá bom, aí na hora que vocês adicionarem isso aqui no carrinho, lá vai ter assim, cupom Shopee, você clica e clica, pra selecionar o de frete grátis, tá bom, aí vocês só pagam o valor do produto, e não paga frete, é por isso que eu sempre tô comprando na Shopee, porque as coisas chegam aqui em casa com frete grátis, tá bom, então vou deixar o link pra vocês, porque isso aqui tá sendo muito, muito útil, ó gente, que gracinha, eu tô guardando ele aqui, eu paguei 50, então gente, é muito barato, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, um super, super beijo, e tchau, tchau, tchau,